É amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Hoje o nosso amor vai ter Já superamos todo o que nos fez sofrer Que nos fez chorar Hoje essa paixão só faz bem O nosso mundo é sempre cheio de prazer E a gente se trata Você é meu escudo Eu sou a sua espada Você pra mim é tudo Eu sem você sou nada Sou nada É amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais pra toda vida Amor demais não tem saída Amor demais não tem saída Amor demais não tem saída Vou dar meu coração com toda a força Pra essa moça me fazer feliz Que o destino não quis Me ver como um banho de uma flor de nis E foi assim que eu vi Toma na poeira, poeira Porto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Recei-pro-vou-ro-é O beck-bror-pou-maria Meio-bagaria nasceu E o meu jardim da vida Recei-pro-vou-ro-é O beck-bror-pou-maria Meio-bagaria nasceu Lalayá Lalayá,당alaya Lalayá,당alaya Ai 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 ai